Dona Maria do Carmo mora ao lado do perigo. A qualquer sinal de mau tempo, ela fica mais preocupada. Só que dessa vez, a situação está ainda pior. À noite a gente estava dormindo, só vi o pipo mistrondo. Aí de manhã eu me acordei, me levantei, liguei logo para acontecer, aconteceu e veio. Aí disse que a gente saísse, que estava muito perigoso, porque está tudo fofo aí. A vegetação queimada facilita ainda mais o deslizamento de terra. Olha o tamanho do buraco que abriu só com a chuva, que caiu na madrugada desta segunda-feira. Se não bastasse, esse cano estourado, jorra água na encosta sem parar. Pelo menos cinco moradores da primeira travessa Níbal Benévolo, em água fria, estão em situação de risco. Dona Damiana também é uma moradora prejudicada aqui do local. Olha só o que aconteceu há três meses, a chuva ainda não tinha nem começado e essa parede toda rachou. A senhora fez um conserto e o que disseram para a senhora? Mandei chamar, acordeci, telefonei, porque agora é 0800, tem que se cadastrar. Aí eu me cadastrei, esperei uns tempos, eles apareceram e disseram que toda vez eu tinha que fazer isso aqui. Tinha que fazer essa emenda, porque minha casa estava fora de perigo da barreira. E se caso a barreira caísse, caía ali embaixo. Para cá não ia acontecer nada. Por dentro da casa, Damiana ainda nos mostra mais rachaduras. Sem saber o que fazer, agora aguardam a providência, porque dormir ela já não consegue mais. Não, quando está chovendo consigo não.